Era um coral de crianças cantando a paz Nos campos do Vietnã, sonhei Nos lábios de todos, uma linda canção que dizia O nome de Cristo, a consolo e paz, sonhei E que um deles viu o Salmo 23 O Senhor é meu pastor, não temerei a ninguém Orei por todas as crianças No amor dos pequeninos A poder contra o inimigo Orei por todas as crianças Não as impensais Pois delas é o meu reino de amor Era um culto infantil no sertão de Natal Os anjos estavam ali Sonhei Sonhei Depois que as crianças andaram no sol de escada Sentaram e foram cantar Sonhei E que um deles viu o Salmo 23 O Senhor é meu pastor, não temerei a ninguém E que um deles viu o Salmo 23 E que um deles viu o Salmo 23 Orei por todas as crianças No amor dos pequeninos No amor dos pequeninos A poder contra o inimigo Orei por todas as crianças Não as impensais Pois delas é o meu reino de amor La, 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 la... Our coreana Oever Corona Orei por todas as crianças No louvor dos pequeninos Há poder contra o inimigo Orei por todas as crianças Não as impensais Pois delas é o meu reino de amor Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha E habitarei na casa do Senhor por longos dias Orei 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 Orei